No primeiro final de semana do Rock in Rio, teve rock e eu vou comentar hoje no Rods Online Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Pra você que tá retornando a casa, tamo junto, muito obrigado a você que tá sempre apoiando o canal E você que não conhecia ainda, que chegou aqui por acaso, cara, vai lá, já se inscreve Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto Galera, primeiro final de semana do Rock in Rio passou, teve rock Vou comentar pra vocês aí um pouquinho do que eu achei desse primeiro final de semana Sexta-feira, porra, foi ridículo aquele negócio lá do rapper, né, cara? Eu nem ia comentar isso não, mas eu não poderia deixar passar batido Porque eu não assisti sexta-feira, não assisti nada, eu já sabia que era um dia que eu não me interessava Mas o negócio repercutiu tanto e até o Boninho, diretor da Globo, entrou no circuito que eu gostaria até de comentar isso aí O rapper, o tal do Drake, que eu nem sabia que existia O cara vetou a transmissão Agora eu fico me perguntando, né, cara, como é que o cara, quando assina o contrato O cara já sabe que tem a transmissão ao vivo O cara aceita e aí de última hora, o cara faz aquela presepada toda E aí ele quis se justificar, falando que foi por causa da chuva E aí o Boninho foi pro Twitter e falou que era mentira Que o cara deu o piti, demitiu o técnico de luz dele Bom, mas enfim, vamos deixar esse cara pra lá Sexta-feira não teve nada que me interessasse E aí no sábado, cara, sábado, às 5 da tarde, parei pra assistir o Rock in Rio Fiquei assistindo até o final E, cara, teve rock, cara, teve rock Foi até uma... até me surpreendeu positivamente Eu tinha esquecido que tinha um show do Titãs também Que eu acho uma banda bem legal Já fui a vários shows do Titãs E aí antes de começar a falar dos shows, cara Já quero deixar bem claro uma coisa Muita gente me pergunta aí sobre algumas bandas Pede pra eu fazer vídeos sobre algumas bandas Aí pergunta se eu não gosto Cara, eu gosto desde o Poison até o Slayer Desde o Bon Jovi até o Lamb of God Eu gosto de tudo Diferente de muitas pessoas que o cara acha que Se você curte Nirvana, você não pode curtir Guns N' Roses Ou então se você curte Nirvana E o cara gosta de Guns N' Roses Então você não tem opinião Tua opinião não é válida Diferente de algumas pessoas que tem esse raciocínio, cara Comigo não tem essa Algumas bandas, obviamente, eu gosto muito mais que outras Muita gente pergunta do Nirvana especificamente Cara, eu gosto de Nirvana Eu não sou um fã, não sou especialista em Nirvana Eu só tenho dois álbuns do Nirvana Que é o Nevermind E o álbum acústico Mas não é uma banda que eu escuto no dia a dia, cara Mas eu gosto Eu curto, normal E tem gente que não aceita Fica fazendo comparações entre bandas Isso não entra muito na minha cabeça, cara Desde que eu comecei a escutar rock Desde adolescente, cara Eu nunca me importei com esse tipo de opinião Se você escuta Poison Se você escuta Bon Jovi Você não pode ouvir Metallica Não pode ouvir Slayer Cara, onde está escrita essa regra, cara Então eu nunca me importei com isso Desde adolescente Isso aí eu sempre tive Isso aí muito claro pra mim, cara Que não existia essa regra E eu ia escutar o que me desse vontade, cara Eu não curto death metal Eu não curto black metal E por isso eu falo mal E nem fico falando mal de quem curte, cara Algumas coisas eu ainda ouço Mas dentro do rock, de uma maneira geral Existem algumas bandas Que eu curto mais Outras menos Mas algumas eu sou fã Mesmo conheço a discografia ali a fundo Outras bandas eu curto Mas eu não sou aquele fã, cara Eu curto se você botar pra mim Pra tocar um Soundgarden Um Nirvana Beleza, cara Eu vou curtir Gosto de muitas coisas Mas não sou especialista Entendeu? Não, então tem muita gente que acha Que eu não falo, não gosto Ou então porque curto Guns N' Roses Eu não curto grunge Não é assim, cara Bom, então aí no sábado Eu comecei a assistir O show do Detonautas Não sou fã de Detonautas Mas eu achei que empolgou A galera que tava lá Mandaram aquele rockzinho Mais comercial Mas eu achei que A galera curtiu bastante O palco Mundo abriu com Raimundos Raimundos que dividiu O palco com CPM 22 E aí eles fizeram set De aproximadamente uma hora também Dividiram o setlist também Metade do repertório De cada uma das bandas As bandas tocaram juntas Foi bem legal também Agitou bastante a galera A galera curtiu muito O show do Raimundos Do CPM 22 também Eu achei bem legal também E aí na sequência Veio o Titãs Titãs como sempre Fazendo um showzaço Pra quem curte Titãs Empolgou a galera também Mas aí o destaque Pra mim Foi da banda do Jack Black O Tenacious D Que é uma banda Formada lá em 94 A princípio era só a dupla O Jack Black E o Kyle Gass E aí o negócio Tomou uma proporção maior Os caras se apresentam Com banda Hoje eles tem Quatro discos lançados E aí o mais legal Do show do Tenacious D Eu curti o show Achei muito legal Achei a banda Foda A banda que acompanha ele Porra muito boa E aí obviamente Muita gente já estava Esperando por isso O destaque do show Foi justamente A participação Do baixista lá De Natal O Junior Groovador Que o Jack Black Antes de vir pro Brasil Ele já tinha postado Um vídeo no Instagram dele Com o Junior Groovador Tocando uma versão Da Smells Like Teen Spirit Do Nirvana E aí o Jack Black Pediu lá no Instagram Pra que alguém Colocasse ele Em contato Com o Groovador E aí É claro Que isso aconteceu O cara fez Uma participação Foi sensacional Né cara Cara eu estava louco Pra te conhecer Quero que você toque comigo Esse é meu sonho também Junior e o Tenacious D Se entenderam logo de cara Uma identificação Que vai além da música E o Groovador Que ganha a vida Como vigilante Ontem foi promovido A estrela Com direito a camarim Pronto pra enfrentar Uma das maiores plateias Do mundo O molejo Que foi o que deu sucesso Né Jack Black no palco Hora do grande momento Do Junior Coração tá acelerado? Tá Tá pulsando Tá batendo gostoso Que bom né? Tá batendo gostoso Junior Bass Groovador O público foi ao delírio E quem estava no palco Também Rolou claro A versão Groovador Do Nirvana Ex-banda De Dave Grohl Hoje líder Do Full Fighters Uma das atrações Como é que foi Acho que o mais emocionante É ver David Grohl Assistindo meu show E foi só falar No ex-baterista Do Nirvana Ele é incrível Quando eu soube Que viria tocar Aqui no Brasil Eu pensei Tenho que conhecê-lo Eu ouvi ele Chamando o Groovador Saí correndo pra ver Você viu ele tocar? Ele é o cara Os caras tocaram Smells Like Teen Spirit No final O Junior Groovador Voltou também E deu mais uma palinha Lá com Tenacious D E foi um show Que me surpreendeu Positivamente Achei muito legal Outro show Que eu curti Muito no sábado Foi o show De encerramento Do palco Sunset Whitesnake Banda formada Lá em 78 Pelo David Coverdale Cara Vi muita gente No Facebook Reclamando Do David Coverdale Cara O cara tá com 68 anos A voz dele Não é mais a mesma Não é mais a mesma Muitas músicas Os caras já baixaram O tom ali Pra ele poder chegar Mas cara O cara faz um trabalho Louvável Se a gente levar Em consideração Que o cara já é um senhor Que a voz do cara Já tá desgastada Por tantos anos de estrada E eu só achei O show do Whitesnake Ele teve aquele Aquele tempo padrão Ali de uma hora Eu achei que eles poderiam Ter aproveitado melhor O tempo Teve aquele solo De bateria lá Do Tommy Aldridge Pro David Coverdale Poder Dar uma respirada E cara A banda é muito competente Tem o Red Beach Lá na guitarra Tem o Joel Rockstra Acho que é esse O nome dele Não sei pronunciar O nome do cara direito Não Mas os dois São fodas Na guitarra também E Tommy Aldridge Na batera também Que já tocou com Ozzy E os caras Tocaram vários clássicos Tocaram 10 músicas só Mais um solo De bateria Um solo estendido Eu acho que eles poderiam Ter otimizado o tempo Poderiam ter tocado Sentir falta da Full Fire Loving A música que eu gosto Muito também Mas fizeram a alegria Da galera Para quem é fã Do Whitesnake Acho que ficou satisfeito Eu achei o set legal Eles tocaram música nova E tocaram outros clássicos Do Whitesnake Tocaram Love No Stranger Is His Love Seal of the Night Tocaram Burn Da época do Do Cover Day No Deep Purple De 74 Então acho que a galera Ficou satisfeita Eu achei o show Do Whitesnake Muito legal Pelo menos a galera Que eu conheço Os meus amigos Que são fanáticos Do Whitesnake Os caras Curtiram o show Ficaram satisfeitos É E 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 Aí depois veio o show do Wizard Confesso que não me empolgou As únicas músicas ali que me empolgaram Foi justamente os covers que eles fizeram Que eles gravaram um álbum de covers aí recentemente Então eles tocaram África do Toto Tocaram Take On Me do Rá Tocaram uma versão de Paranóide do Black Sabbath E uma versão de Litium do Nirvana Pra mim foi só o que me empolgou A música deles não me empolgou E meio que passou batido ali Fiquei fazendo hora pra ver o Foo Fighters Bom, e na sequência Foo Fighters Foo Fighters fez um show aí de Sei lá, entre uma hora e meia e duas horas Eu não sou fanático por Foo Fighters Curto, acho legal Não é uma das minhas bandas preferidas Mas acho bacana Parei pra ver o show E aí os caras tocaram todos aqueles clássicos Aliás, eu acho que o Foo Fighters Por ele ser de uma geração Um pouco mais nova Do que esses dinossauros do rock Que a gente já tá acostumado aí Os caras vão ser aí com a aposentadoria aí De DC, Metallica, Iron Maiden Os caras vão ser os clássicos da vez, né cara Quando ficar só o Foo Fighters Pode ter certeza que eles vão ser Uma das maiores bandas aí Na atividade, né De continuar Obviamente tem tudo pra continuar, né cara O David Grohl tá com 50 anos ainda Então acho que Quando os dinossauros mesmos Pararem de tocar Acho que o Foo Fighters vai ficar aí Como uma das maiores bandas aí Na atividade Bom, e aí os caras Fizeram aquele show Já jogaram pra galera, né cara Já entraram com o jogo ganho Jogaram pra galera Mandaram aqueles clássicos todos Fizeram uma versão de Under Pressure do Queen, né Com batera cantando Curtiu o show do Foo Fighters Achei que foi muito maneiro também E aí ontem, domingo O único show Que eu realmente estava interessado Em assistir Era o show do Bon Jovi E acabei assistindo aí Um pedaço do show Do David Matthews Band Não é um tipo de som Que eu curto muito Mas tem que reconhecer Cara, os caras como instrumentistas Os caras são muito bons também E a galera que é fã Com certeza curtiu, né E aí, óbvio Eu acompanhei no Multishow E aí eu percebi uma coisa ontem Que eu não tinha percebido Na última edição que eu fui Fui no dia do Bon Jovi E muita família, cara Tinha muita família ontem Eles até fizeram uma reportagem sobre isso E achei muito interessante Muito legal, cara O som do Bon Jovi, né Passando de pai pra filho Muita gente que curtia lá nos anos 80 E aí acabou passando aí O gosto, né Pelo som do Bon Jovi Passou aí pra próxima geração Bon Jovi que Teve a fase áurea Lá em 86, 88 Com Sleeper and Wet Depois com New Jersey E aí o Bon Jovi Por causa do hit It's My Life Acabou renovando aí A sua base de fãs, né Show do Bon Jovi também Eu... A lembrança que eu tenho Lá de 2017 O set daquele show, cara A voz do Bon Jovi também não tava Do John Bon Jovi não tava legal O som lá na hora também Eu não achei que tava muito bom Achei que tava baixo E não tava curtindo o vocal dele naquele dia Mas ontem Ele estava com o vocal melhor Achei ele com o vocal melhor do que em 2017 É óbvio Também a mesma coisa A voz dele já tá desgastada Mas eu achei a banda melhor ontem, cara Embora o set tenha sido menor do que aquele de 2017 Os caras tocaram Jogaram pra galera também, né Botaram ali a maioria do setlist só de clássicos Eles tocaram 17 músicas E aí acabaram surpreendendo Pra quem me acompanha no Instagram também Viu que eu já tinha colocado lá o setlist Que eles iam fazer E eles trocaram no finalzinho Eles tiraram o All Be There For You E trocaram por Always E fizeram um show de duas horas E curti, cara Curti o Bon Jovi ontem O Phil X já totalmente Encaixado ali na banda Já tá ali Porra, fazendo as vezes Do Rick Sambora Ele substituiu muito bem ali Foi um substituto à altura Do Rick Sambora E cara, achei muito legal O show do Bon Jovi ontem Me surpreendeu positivamente também Porque eu Não tava criando muita expectativa Porque em 2017 Pra mim foi uma experiência Um pouco negativa Aquele show do Bon Jovi lá Mas ontem eu curti Achei bem legal E uma coisa que eu esqueci de falar Diferente do outro lá A minha opinião é o seguinte O Baile da Saudade Funcionou Porque 100 mil pessoas Todo mundo feliz Todo mundo satisfeito Todo mundo curtiu o show E Que bom se todo o Baile da Saudade Provocar esse efeito Aí na plateia Final das contas É saldo positivo Final das contas Rock é isso aí Rock é diversão É você se divertir Então Nesse primeiro final de semana Ontem pra mim Foi só o Bon Jovi Mas No sábado Teve bastante rock Teve bastante coisa interessante Achei bem legais Os shows aí Do Titãs Do Whitesnake Tenacious D E do Foo Fighters E aí vamos ver agora O que aguarda a gente Na sexta-feira Sexta-feira é o dia do metal Bom galera Vou pedir pra vocês Deixarem no comentário Se vocês assistiram Rock in Rio Esse final de semana O que vocês acharam Dos shows Beleza? Galera Vou ficando por aqui Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui Tchau